É, eles já vão servir o rango. Tá bom, tô faminto. Como é que vai, Frank? E aí? Vou te apresentar alguns amigos. Esse aí é o Gilbert. O que precisar, ele sabe onde achar. Oi. Oi. O que traz na sacola? Ferramentas? Exato. Se souber usar, nós podemos te usar. Os banheiros ficam lá adiante. Vamos comer, o Gilbert. Aqui está. O que mais? Aqui. É. Também. Mais? Quero, sim. Eu tenho uma mulher e dois filhos lá em Detroit. Já não os vejo há seis meses. As metalúrgicas despediam operários toda hora. Chegaram até a Pará. Nós reduzimos nossos salários quando precisar. Sabe o que eles deram a si mesmos? Aumentos. É a lei do mais forte. O que tem a grana é quem dita as regras. Se fechassem mais uma fábrica, meteríamos a marreta nos carros de luxo estrangeiros deles. Olha, você deveria ter um pouco mais de paciência. Eu já estou cheio. As coisas parecem um jogo maluco. Eles te põem na linha de partida. E o nome do jogo é Defenda a Sua Vida. Onde cada um só trata de si mesmo. E todos querem que você se dane. É isso aí, cara. Aqui estamos. Aqui estamos. Agora faça o que puder, mas lembre-se, eu faço o melhor que eu posso. Para que você se dane tudo.